Copa Cautry, categoria veterano, segundo semestre 2024. Oferecimento de Composolar, Post Luz, Tor Componentes, Café Cremoso. A noite foi de grandes jogos pela Copa Cautry. Categoria veterano. Para se ter uma ideia, os três jogos simultâneos foram decididos nos pênaltis. De Composolar e Tor Post Luz Big Boy foi um deles. Vamos, ganho, 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 ganho! De Composolar tem a boa jogada com Paulinho para a finalização do Adriano. Tor Post Luz Big Boy faz contra-ataque de respeito. Mistura salva. O setor defensivo da de Composolar atuou com responsa durante a disputa. Libera mais um enxado e um sacho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vamos lá. João Paulo sente neste contato. O lance originou a cobrança direta. Kleber coloca a Tor Post Luz Big Boy na frente. 1 a 0. Neste lance, o goleiro sai da meta. Escanteio para Léo. Kleber encontra a Odeir, que aumenta o placar. Odeir. Tor Post Luz Big Boy 2 a 0. Gão sente. Flávio manda a bola para a Léo. Mas ela sobe demais. De Composolar segue acreditando no jogo. Adriano para Paulinho bater. A sobra fica com o Maçom. Paulinho ajeita com a direita e manda a canhotinha na bola. Da come, carrega a bola e tenta a finalização. A jogada do gol da de Composolar nasce com Flávio para Adriano. Léo desconta. Léo, de Composolar diminui. 2 a 1. O segundo gol da de Composolar vem através desta cobrança de lateral. Zenga sai desesperado atrás da bola. E Flávio aproveita para fazer o gol por cobertura. Flávio, de Composolar deixa tudo igual. 2 a 2. Rescanteio na área. Zenga afasta. Dave apita a falta. Thor, pós-tilos Big Boy, realiza a cobrança. Neste lance, o árbitro apita a falta em mistura. Mais uma cobrança marcada. Da come, faz a batida. Neste desvio, Zenga vai nela. Cobrança de escanteio. Paulinho vai no cabeceio. Lançamento com mistura. E ela chega até Zenga. Escanteio na área. O goleiro desvia. Com o jogo empatado no tempo normal em dois gols, a partida chega aos pênaltis. De Composolar faz 1 a 0 com Adriano. Thor, pós-tilos Big Boy, empata com o Giva. 1 a 1. Léo manda para fora. Agora é a vez do da Come. Perdeu! Paulinho aumenta. 2 a 1. Kleber manda para fora. De Composolar consolida a vitória por 2 a 1 nos pênaltis. O resultado leva a De Composolar a 14 pontos ganhos em terceiro lugar. Thor, pós-tilos Big Boy, é o quinto colocado com 11. Três jogos simultâneos, inclusive três jogos com pênaltis na categoria veterano, hein, hoje? Pois é, inacreditável, né, muito engraçado, uma grande coincidência, mas bacana isso prova. O campeonato do clube é um bom campeonato, um campeonato equilibrado, um campeonato onde o que está para baixo consegue ganhar dos que estão à frente na classificação. Isso é legal, isso é divertido para o nosso campeonato. A resenha ali, a cornetagem é demais e isso motiva a gente dentro de campo. Além de ser engraçado e depois a gente tira sarro um do outro, mas foi bem bacana, bem bacana a torcida sempre participativa. É, hoje infelizmente tive uma lesão no fim do primeiro tempo, torção de joelho, nunca tinha tido isso. Na hora doeu bastante e para evitar uma coisa pior eu preferi sair, o pessoal avaliou, fazer gelo e vamos tratar durante a semana para ver se a gente está pronto para a próxima rodada.